Esse é o funk de Favelado, lançando mais uma pedrada Aonde nós dá, as putas correm atrás Vou só pra confirmar que nem te quero mais Eu vou acelerar, que dinheiro nós faz Então deixa nós roncar, deixa nós viver em paz No pinhão de robôs eu vou só fazendo barulho Nós é o pica do bagulho As putas caras deixam, toca paga Nós comem de graça, elas dá com orgulho Vai me dar na Lamborghini Urus Uma vida caro, comendo elas tudo Não fique jogador, rompo ou bobo Não vou que vou pôr, não marcha no mundo Se ela colar pra sentar e trazer outra bandida Eu vou patrocinar Se lili pra tu e pra tua amiga E se colar pra sentar e trazer outra bandida Eu vou patrocinar Se lili pra tu e pra tua amiga Se ela colar pra sentar e trazer outra bandida Eu vou patrocinar Ela me diz, olha aí Uma amiga muito pouco Vou colar com dez bandida Que vocês é muito louco Até risco um palpite Que eu parei com as faixa rosa Responde, olha gatinha Tô gozando nas famosas Funk é funk, crime é crime Cada um com seu artigo Mas eu vejo semelhança Tal da profissão perigo JK estética, renda cibernética Sobe embaixo delas que elas querem viver Tantos cá no corpo da princesa Tigre veio com certeza Cê cá em cima da mesa Pra roncar cê tem que ver Fica fácil pra colar Festa forte em alto mar Tô com os looks nessa porra Que veio pra confirmar Se ela colar Pra sentar E trazer outra bandida Eu vou patrocinar Se lili pra tu e tua amiga Se colar Pra sentar E trazer mais dez bandida Eu vou patrocinar Isso daqui tá pique meta aberto Nós é momento Cara do sucesso É só lacoste no pano do preto As puta brigar querendo tá perto O novo sócio do aeroporto Águia com águia não tem passarinho Fazendo o dobro o que era no sonda Separa os homens de todos os meninos de longe Querendo colar com meu bonde Já fez intercâmbio em Londres Só que é com mel de fresh frozen Acelera a Land Rover Essa putona bendicloso Perguntando a boa de hoje Fala pra elas o que Se ela colar Pra sentar E trazer outra bandida Eu vou patrocinar Se lili pra tu e tua amiga E se colar Pra sentar E trazer outra bandida Eu vou patrocinar Se lili pra tu e tua amiga Esse é o canal aqui é as fãs Copia não comedia Tchau 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 Tchau